O 360 aqui, onde você olha, tudo é bonito Tudo é bonito aqui Não, é verdade Essa praça aqui Qualquer lugar que você olha Tá show de top, né? Mas olha isso aqui Vamos entrar? Lotado, hein? Parece que todo mundo achou bonito também Não fomos os únicos Olha o teto de vidro, gente Que coisa bonita Ó, todo mundo tirando fotinho Todo mundo tirando fotinho Eu quero tirar uma foto igual ela Olha Aí começa, ó Aí começa Percebeu aqui dentro? Esquerda Rolex Direita Chanel Gucci Tem umas que eu nem conheço, né? Tem umas que sinceramente... Savini, por exemplo Tem uma Savini ali Já não conheço Essa aqui também, ó Pastic... Pasticheria Marquesi Doceria Doceria? Caralho Não sei, tem alguns doces na vitrine Pode ser, pode ser Olha o chão Legal, hein? Chique Legal E aí, ó Você entra aqui, ó Você vê todos os lados, é Prada Louis Vuitton no outro Prada na outra esquina E Dior nessa outra esquina Chanel tá pobre Chanel tá muito longe do meio Tá pobre E meu amigo Que lugar bonito, hein Que lugar bonito, hein, cara Vê lá, vê lá Cuidado com a bolsa aí Nossa Que visual Tem um cara com a camisa do Brasil ali, ó Aqui, ó Eu vou pisar agora no centro da moda mundial Pisei De crocs Acabei com a moda mundial Ah, não Acho que o centro da moda mundial é ali, ó Onde tá aquele moleque Ah, é ali Nossa Com certeza Esse é o centro da moda mundial Olha o estilo do moleque Mais moda mundial do que a gente viu Agora não vamos ver mais Moleque com a camisa do Pokémon Óculos na cara Bonito, né? Ai Que delicioso É que a gente tá Tá com o barco Tá com o barco Maju foi ver a vitrine da Prada Ai, tadinha Será que ela entrou? Não é doida? Ah, tá ali Tá tirando foto Não, não, não Ih, roupa de homem Tá tirando foto pra roupa Ih, acho que eu vou ganhar um presente Roupa amassada Roupa amassada Última moda em Milão Ah, vadio Tava filmando aqui Caralho, ela tá filmando roupa de homem Ela vai me dar um presente Eu ia falar pra você Era pra eu te mostrar e falar assim Ô amor, como você tá na moda Roupa amassada Bermuda, roupa amassada Tudo amassada Última moda Olha É assim que você fala Tem amassada de fábrica É No meta Se passar, acabou com o design E a bolsa? Bolsa masculina Legal, legal, legal Vou botar um chat numa bolsinha dessa Nossa Até parece Vai que é tua, Maju? Nossa, não vai dar Meu Deus do céu Parece que na hora que eu vou tirar Parece que encheu de gente Aí 3, 2, 1 Linda 3, 2, 1 Maravilhosa Vou dar um zoom Perfeita Legal Pronto O cara tá tirando foto do teu pé ali Ele queria tirar foto da Eu lá Do Romulo e do Remo Vem, agora, agora Agora, não tem ninguém Vai 3, 2, 1 Toma Peraí, tem uma prada masculina E uma prada feminina? Acho que sim Eu fui naquela loja de amor de óculos Ah, é? Que chique Nossa Não, peraí Não, isso aqui não tá legal, não Não usaria, não Feito de papel machê, isso aqui? E essa bolsa? Com um ordenado Também não tá legal a bolsa Não sei Ah, sou crítico de moda Olha lá, olha lá o tiktok Maju estragou Não é porque você odeia tiktok que você tem que estragar também Vem aonde? Tu é doida? Tem segurança na porta, Maju? Ah, não falei Ah, bom Essa daqui, ó Ó Vamos falar sério agora O que você quiser Nesse quadrado Peraí, não me tira Eu não vou te dar porque eu não sou maluco Mas você pode tirar foto e depois procurar na Shein Aí, aí a gente conversa Uma maçada também Ah, Giorgio Armani Roupa amassada A tendência é roupa amassada Ó, e você achou que não ia estar na moda? Não ia estar no meta? Você consegue confiar em alguém pra tirar uma foto nossa? Alguém que tem a cara de bom fotógrafo Esquisinho Pete, pete Mas tu... Ah, droga Fui ignorado, Maju Eu falei Esquisinho Deve ter chamado ele esquisito Esquisito Esquisinho Sim, obrigado Foi na mímica, foi na mímica Oh, peguei um profissional Cara de bonito, chat Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Escolheu bem Escolheu bem Eita, o que tá acontecendo ali ó? Olha o cara fazendo uma serandinha Você viu? Olha lá Tem um saco do boi O que que é isso? Não, não, não Sabe o que é isso? Ah é, um saco do boi É, um saco do boi Você tem que fazer 3 rounds Ah, 3 rounds Para a boa sorte É como tradição Se você vier na galeria Milano Você tem que fazer isso 3 vezes 3 vezes 3 rounds É boa sorte Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Ué, botou o pet todo errado Tá botando os dois pets Vai ficar atual Alguém vai cair aí, meu senhor É, vai cair os dois Cuidado Eu vou 2 3 2 2 Ai, tu vai ficar tot 2 Mais um 3 Nossa senhora, sai meio os 11 Mas deu bom Deu bom Deu bom Take your picture We are in a white class Claro, claro Ok Chips Onde? Vamos lá Fotógrafo Cid em ação Atencionem Aqui Mais, mais pra cá Dá volta Dá volta Tá desbalanceado aí Vai pra lá Pra lá Tchum, tchum Tchum pra cá Aí Vamos lá 3 3, 2, 1 É foto 3, 2, 1 É foto Foto 3, 2, 1 É foto 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 Quê? De lado De lado Aqui Foto Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ai Foto Foto Falou thank you? Eu falei thank you. Curtiu, curtiu? Tô adorando. Pô, você tá merecendo, hein, Maju? Fecha o olho e aponta pra um lugar. Fecha o... Não, ó. Não, não, não. Fecha o olho. Eu vou abrir o olho e você vai ter sumido daqui. Não sou tonta. Claro que não. Aponta pra qualquer loja aqui, pô. E aí? Fecha o olho. Vai, fecha o olho. Não, não, não. Tu vai saber onde é que tá apontando. Não é o Slack, não. Eu não vou te zoar. Eu não vou te zoar. Vai lá. Pode fechar. Confia. Fecha o olho. Aponta. Ué. Que bela. Ganhou um beijo. Pronto. Ainda bem que ela apontou pra mim. Não apontou pra Dior. Pô, Maju. Era tão mais fácil te enganar sete anos atrás. Tá ficando cada vez mais difícil. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Sete anos depois. Tô aprendendo. Aonde que cê quer ver? Louis Vuitton? Luiz Vuitton? Luiz Vuitton? Sapato com guardanapo enrolado de cima. Sapato com guardanapo, cara. Parece que eles arranjam de guardanapo. Nada a ver esse sapato aí. Esse aqui eu achei legal. A parte de baixo aqui. A parte de cima parece que tá do avesso, do contrário, né? Parece que é a parte do avesso. Mas esse aqui eu achei bonito. Você não achou? Achei bonito. Achei bonito. Achei bonito. Um botão na periquita. Tá legal. Tá legal. Achei que não tem não. Aprovado, Luiz Vuitton. Nós, como críticos de moda, estamos parabenizando a coleção desse mês, hein? Ó, esse aqui, ó. Sapato bonito. Sapato bonito. Aprovado. Deixa eu ver a bolsinha. A roupa bonita, vai. E a bolsa? Não, a bolsa parece feita de glacê. Não parece que... Bolsa de... Parece... Pasta americana. Pasta americana, é isso? Parece bolsa que você vai cortar. É, na verdade, um bolo. Não vai me enganar, não, Luiz Vuitton. Agora, essa daqui, ó. Perfeita pro Brasil, né? Já vem com um cadeado ali, ó. Luiz Vuitton já pensando no terceiro mundo. Ah, aqui é Fendi. Já mudou, né? É, então. Esse aqui, ó. Posso te explicar? Esse aqui, na verdade, ó. Parece que tá do avesso, aquele pedaço. Mas é uma pochete. Que você guarda a moedinha ali, ó. Tipo, tem um zíper. Você guarda a moeda. Sabe, ó? Legal, legal. E essa daqui também achei interessante, ó. Porque ela... É uma roupa de frio, mas, no mesmo tempo, é uma roupa de verão. Que, ó. A parte de dentro, ela é toda furadinha. De nylon. E aí, você recebe o vento de um maceió no peito. Enquanto se protege dos seus braços de queimadura de terceiro grau. Aí, fica bronzeado. É, fica bronzeado quadriculado. Não tem o que fazer. Mas é cada ventinho gostoso. E o negócio é sério, né? Toda loja tem um... Tem, pelo... No mínimo, um segurança na porta. O que... Tem quem é pobre e quem não é. É. Já... É pra intimidar, já, nós, meros mortais, né? Ele já tem, já, o detector de pobreza ali. Detector de pobreza. É. Você passa e vai... Pim, 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 pim. Você é caloteiro, então. Alerta de caloteiro, alerta de caloteiro. Alerta de calote. Alerta de calote. Alerta de caloteiro. Nossa, você tem razão. Eu devia ter pensado nisso antes. Com certeza alguém já falou. Com certeza já pensaram nisso, já falaram. Com certeza, com certeza. Agora, uma pergunta. Eu tô vendo muitas pessoas com cinto da Chanel, com roupas aqui chique. É, ó, vou dar um exemplo pra você. Vai vir um... Vai passar um cara aqui que ele tá com uma camisa da Lacoste e do Minecraft. É uma tendência? É uma tendência gamer. É uma tendência. Agora, a minha pergunta é... Quantas dessas peças são verdadeiras e quantas são falsas? As pessoas que estão passando. É. Qual é a porcentagem? Difícil saber, né? Uhum. Eu, por exemplo, só uso coisa original. A Maju só coisa falsificada. Eu quê? Você só usa coisa falsificada. Não. Ah, como não? Eu uso coisa de brechó. Coisa de brechó? É. Essa sainha que eu tô usando... Inclusive, a gente comprou no brechó lá da... Da Bélgica. Da Bélgica. Indinante. Indinante. Verdade. A blusa eu ganhei da minha mãe. Ó, quanto custa o outfit. Vai lá. Quanto custa? A blusa era da minha mãe. Peguei dela. Blusa da mãe. Saia do brechó. Bolsa. Bolsa foi R$40,00. Comprei da moça do prédio que ela tá vendendo. Vira vizinha. Boa. A bolsa comprei R$40,00. Bolsa usada, tá? O tênis. O tênis. Da minha amiga que ia se mudar, tá mandando umas coisas embora. Me deu esse tênis. O óculos. B. Marca B de brechó. R$40,00. O famoso B de brechó. Amei. Meia da Lupo. Meia da Lupo. Ó, marca italiana chique. Lupo deve ser italiano. What the hell? Fala pra mim. Para, Leandro. Fala pra mim. Para, Leandro. Para, Leandro. Fala pra mim. Isso aqui foi um celta, tá? Isso aqui foi barato não. E esse boné aí? Fala pra mim. Esse boné é do atômio. É o item mais caro que tem aí, esse boné. Oxe, Aliança não é não. Aliança? É. Não quero falar sobre isso. É, você comprou falsificado. Comprei o quê? Eu peguei no Kinder Ovo. Queria comer um chocolate quando eu vi estar com uma aliança. Ó, o Borsalino. Quem? Borsalino. Borsalino? É o nome dessa loja? Dá pra ver? Aqui tá escrito. Borsalino. Ah, é. Borsalino. Pô, peraí. A loja, essa casa aqui, foi fundada em 1857, Maju. E a gente falando. Caralho, 1857. Pô, a gente tem ojo, as viprinhas de direitos. Porra, como não? Vamos ver, vamos ver. Eu ia olhar ali a Dior. Mas a gente pode ir naquela outra rua. A rua das lojas chique. É, é verdade. Vamos lá. Borsalino. 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 Tchau, tchau.